ZY-A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Sexta-feira de paralisações, na Zona Sul, manifestantes tentam impedir que funcionários do distrito sigam para o trabalho. O centro comércio é prejudicado e lojas abrem mais tarde. Rodoviários formam longa fila de ônibus na Avenida Constantino Neri e prejudicam passageiros. Centrais sindicais se reúnem contra as reformas da Previdência e Trabalhista na Praça da Polícia. E ainda a vitória das meninas de Iranduba em cima do Esporte Recife. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Trabalhadores de várias categorias pararam as atividades hoje aqui na capital. Foi em apoio às manifestações contra as reformas Trabalhista e da Previdência. Na Zona Sul, a rotatória da SUFRAMA foi bloqueada. Na Avenida Constantino Neri, ônibus do transporte coletivo formaram uma longa fila na Faixa Azul. 70% da frota pararam. Ainda era madrugada quando cobradores e motoristas se concentraram na frente da garagem da São Pedro, na zona centro-oeste da capital. Nenhum ônibus saiu. Já fomos muito prejudicados no passado e agora vem mais uma manobra para nos colocar como capaz. Os cobradores resolveram cruzar os braços hoje, que é o direito deles, terceirização e reforma da Previdência. Tudo parado hoje, sistema. Se saiu 30% da frota, foi muito. Os rodoviários descumpriram a determinação da Justiça do Trabalho e 70% da frota ficou nas garagens das 10 empresas que operam o sistema aqui em Manaus. A empresa Saí, que atende na zona norte-oeste, paralisou 100%. 70% dos ônibus da Global permaneceram na garagem da empresa na zona leste. Dos 94 carros que saíram, mais de 40 voltaram para a garagem até o final da manhã. E nós queremos aqui conclamar. Você é trabalhador, você é trabalhadora. No centro da capital, o transtorno foi bem maior. Os ônibus começaram a parar na faixa azul da avenida Constantino Nery por volta das 6 horas da manhã. E no final da manhã desta sexta-feira, eles ainda permaneciam na pista por um trecho de mais de 2 quilômetros. O resultado? Passageiros prejudicados. Alguns permaneceram a manhã inteira dentro dos coletivos. Essa professora desistiu de esperar e seguiu para o centro a pé. Eu vim a pé junto com um monte de gente. Mas eu acho assim, que chegou o momento do povo realmente brigar pelos seus direitos, de realmente reivindicar, porque é um absurdo essa nova lei da Previdência. Nas paradas de ônibus, os usuários estavam preocupados. O medo era perder o trabalho. Como é que vai ficar no trabalho que eu estou correndo de pegar a conta? Tenho três filhos para criar, né? E se eu não trabalhar, quem é que vai criar meus filhos? Mas o ponto mais crítico das manifestações desta sexta-feira foi a bola da SUFRAMA na zona sul de Manaus. Aqui na bola da SUFRAMA, os ônibus do transporte público e também os que fazem a rota para o Distrito Industrial foram impedidos de seguir viagem. Na maioria dos casos, os trabalhadores obrigaram os motoristas a pararem na beira da via. Quebra, quebra. Motoristas de rotas tentavam seguir viagem, mas eram intimidados. Foi preciso intervenção da Polícia Militar. Estamos aqui exatamente para que a integridade das pessoas e que a gente possa preservar o patrimônio público e o patrimônio privado de quem estiver passando por aqui. A rotatória da SUFRAMA é o principal acesso dos trabalhadores ao Distrito Industrial de Manaus. Alguns funcionários desceram dos micro-ônibus e seguiram viagem a pé. Carros de passeio enfrentaram dificuldades para passar pelo local. A gente não consegue chegar no compromisso por conta da situação. Eles deveriam liberar pelo menos para quem tem os seus compromissos a cumprir, né? Várias forças sindicais se uniram para protestar contra o governo. A maioria era de trabalhadores da Construção Civil e do Distrito Industrial. Eu, como presidente do sindicato também da Construção Civil e Montagem, jamais vou deixar aceitar isso, porque o movimento hoje é um movimento a favor dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Reforma da Previdência, somos contra, do jeito que o governo quer. Reforma trabalhista, da maneira que a Câmara votou, nós não aceitamos e vamos para o Senado brigar e vamos até o final. A manifestação também afetou a educação. Algumas escolas das redes pública e particular ficaram sem aula nesta sexta-feira. E cerca de 300 professores fizeram a manifestação hoje em frente à sede do governo do estado na Compensa, zona oeste da capital. O movimento foi em frente à sede do governo. 300 professores das redes estadual e municipal de ensino fizeram uma manifestação contra a reforma trabalhista. O professor vai trabalhar com 80 anos, dentro de uma sala de aula, com adolescentes ainda. Assim como o policial vai com 80 anos correr atrás de bandido segurando uma arma. Quer dizer, é um absurdo. Segundo o coordenador do sindicato dos professores, eles têm 18 reivindicações. Uma delas é por reajuste salarial. O reajuste salarial dos professores da Seduc e da Semed. Na Semed nós estamos reivindicando 12%. A data base é no dia 1º de maio. E aqui na Seduc nós estamos reivindicando 25%. Uma Assembleia Geral está marcada para o dia 10 de maio. As manifestações também causaram impacto no comércio. E olha, quem foi em busca de atendimento bancário encontrou as agências fechadas. Aqui quem precisou trabalhar teve que esperar. Algumas lojas não abriram cedo como de costume. E para chegar até o centro da capital, foi complicado. Deu uso livre, engarrafamento total na bola da sinforma e o aleixo. Tem que ter jogo de cintura para chegar para cá, senão não chega. Cada um deu o seu jeito, né, para vir. Vem de moto, vem de carro, para não faltar trabalho, porque senão a gente acaba sendo prejudicado. As manifestações que fazem parte do movimento contra as reformas trabalhistas e previdenciária ganhou força na área central. Representantes de sindicatos como o da educação, comércio e vigilantes foram às ruas apoiar todo o movimento. A população, os trabalhadores precisam entender o que está em jogo. É a retirada dos direitos. Essas reformas impostas pelo governo federal, elas não vieram para favorecer o trabalhador. Pelo contrário, elas vieram para prejudicar. Os estudantes também foram ao ato protestar contra a proposta da reforma do ensino médio. Eu sei que a reforma do ensino médio é prejudicial para a gente, né, principalmente quando se trata de matérias para o pensamento crítico, como história, geografia, sociologia, que vão ser retiradas do currículo e prejudica a gente no vestibular. E por esse motivo, a gente é contra a reforma do ensino médio, que também nos dialoga com a realidade atual dos estudantes do nosso estado. De acordo com o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio e de Bens, Serviços e Turismo do Estado, as paralisações prejudicaram as vendas. Os serviços bancários foram suspensos durante todo o dia. Quem precisou fazer algo específico dentro da agência foi prejudicado. Eu moro no Viver Melhor, chego aqui na agência para tirar o dinheiro do meu companheiro e chego aqui, não posso entrar simplesmente porque é uma ordem deles. Os bancários deliberaram pela guerra por tempo indeterminado e hoje nós estamos aqui. As agências não estão funcionando. As agências que não saíram os bancários, saíram os vigilantes. E sem vigilantes também as agências não podem trabalhar. Bom, as manifestações Brasil afora questionam as reformas, trabalhista e da Previdência. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que está com uma advogada, não é isso Mariana? Que consequências que traz exatamente na prática, para a pessoa entender essas reformas para o trabalhador? Boa noite. Olá Marcela, muito boa noite. Boa noite. O texto da reforma é extenso. Eu estou aqui com a advogada Aline Laredo, ela é advogada trabalhista. Vai falar um pouquinho para a gente de alguns pontos, já que não dá para falar muita coisa, é muito grande, não é doutora? Muito boa noite. Qual a visão geral dessa reforma? Obrigada, boa noite. A reforma realmente é muito extensa. A visão geral é que agora a gente consegue ver a voz da empresa dentro da CLT. Houve uma redução indireta de direitos muito grandes, foram muitos artigos alterados, as emendas ainda são bem maiores e o que a gente vai ver na prática, realmente é o que eles estão falando na rua, vai haver um retrocesso de direitos. A questão das férias, houve mudança? Houve mudança, a gente consegue sim achar uns pontos positivos dentro dessa reforma. As férias, existe a proposta agora dela ficar parcelada, o que para muitos empregados ela é até útil. O problema disso tudo é a prática, é como que isso vai ser colocado na prática para o empregado que não tem força de negociação dentro de uma sala com o empregador. A gente conversava ali há pouco sobre o horário de almoço, também mudou? Também mudou, a forma de você cobrar esse horário de almoço na justiça mudou, agora você vai receber única e exclusivamente aquela parte do horário que você não gozou. Por exemplo, se você tira 15 minutos, a indenização sobre essa quebra de direito era de uma hora. Se você só tirou 15 minutos, aquele direito foi concedido de forma errada e via uma indenização você recebe aquela hora inteira. Agora não, agora vai mudar isso aí também, como vários outros pontos, reformas indiretas ali dentro, que na prática é um retrocesso. Se eu tiro 15 minutos de almoço, então, só para a gente entender em casa, Marcela, a empresa vai me pagar 45 minutos, é isso, ao invés de 60, como era antigamente? Sim. Agora, tem uma diferença também na negociação entre empregador e empregado, não é, doutora? O que mudou aí nesse item? Essa, na minha opinião, é uma das partes mais fortes da reforma. É onde aquele cinto de segurança da justiça do trabalho foi retirado, aquele véu de proteção sobre o empregado foi retirado. Agora, empregado e empregador e patrão podem negociar a céu aberto, dentro de uma sala, negociar direitos, que antes não poderiam ser negociados, porque justamente o empregado, ele tem pouca força para negociar ali dentro. Então, essa LT protegia aquele empregado daquela negociação perigosa. Agora, ele vai poder negociar, sim. Tá certo. Tá aí a doutora Aline Laredo esclarecendo algumas poucas coisas para a gente, Marcela, como eu falei, porque a reforma é muito extensa, ainda há muita coisa para ser votado, mas com certeza hoje foi mais um dia histórico no nosso país e aqui na nossa cidade também. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha ao vivo. Depois do intervalo, a mobilização das centrais sindicais na Praça da Polícia, no centro da capital, agora à tarde, já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho